Então, depois desse wash, a gente vai fazer a aplicação de dentina em cima do wash. Como eu tenho um projeto, o que eu fiz? Eu fiz uma muralha, eu peguei e fiz um mock-up desse projeto, e aí eu transferi, apliquei toda a minha cerâmica, toda a minha dentina dentro do meu mock-up, dentro da minha muralha, transferi para a minha estrutura de zircônia, retirei, vocês observam ali na terceira figura que eu retirei, ela ficou com alguns detalhes, eu modelei ela, mas isso aqui gera um ganho de tempo, que eu acredito que isso é um dos fundamentos da minha técnica, onde eu gero uma produtividade muito maior. Aqui eu economizo de uma hora e meia, duas horas, entre estratificar toda essa parte de dentina. Eu já saio com os volumes corretos do meu projeto. O projeto gera aquele volume que foi onde a gente teve a prova, gerou o suporte labial certo, eu tenho o comprimento das papilas, eu tenho o comprimento das coroas, eu estou com o meu projeto certinho, modelado nesse mock-up, onde eu aplico a dentina, transfiro para a minha estrutura, retiro o meu mock-up, ela tem algumas deformações, eu só adequo essas deformações, adequo e modelo para que fique de maneira adequada, faço os cortes, faço os cortes do meu cutback e aí eu tenho a minha dentina pronta, a minha dentina modelada.